Agora acabou o Big Brother, o pessoal vai acompanhar as tretas da CPI, parece que o Butantan tá culpando o mandrião pela volta dos insumos da China, pra produzir a calcinha vaca, a nossa querida calcinha vaca. Daqui a pouquinho o nosso âncora do Jornal da Manhã, o Tiago Berracho, vai falar mais detalhes dessas notícias, mas agora quero ouvir o próprio calcinha apertada em Carden Pullover, que está aqui meu querido Dória. Qual é a treta, meu querido governador? É, Emílio Zurita, já faz um tempo que nós não nos falamos diante da agenda de ambos, é sempre muito atribulada, e aí eu estava ansioso por ter a oportunidade de ter mais uma vez um interlocutor tão brilhante, formulando arguições que desafiam o meu intelecto e a minha capacidade de existião. Mas vamos lá, mais uma vez o Bolsonaro vírus, o messias da morte, prejudica o avanço da vacinação. Veja o caso do Pazuello, que se acovardou diante da intimação da CPI da Covid, eu sabia que ele não tinha pescoço, mas agora também descobri que ele não tem bagos, não tem culhões, não tem corranos. É isso, governador. Já eu tenho bolas que resistem a tudo, até a esta calça apertada tamanho PPP. As declarações de Bolsonaro sobre a SIDA causaram um mal-estar tremendo, tanto que meu filho, o Agrippino Júnior, foi no Singling e nem conseguiu destravar seu PlayStation 5. Realmente é um grande incidente diplomático. Mas, apesar de Bolsonaro, continuaremos acelerando com a vacina, Emílio Zurita.